É muita treta, é muita treta, é muita treta preta, eu sei que é treta É muita treta pra segurar, é muita treta Ser clara demais pra ser preta, é muita treta Escura demais pra ser branca, é muita treta, é muita preta É muita preta, preta Eu sei que é preta É muita preta É muita preta É muita preta